Então, pessoal, a gente vai fazer agora a segunda parte da aula do dia 21 de novembro. A gente está falando do tratamento fisioterapêutico e nessa sequência a gente vai falar de órteses, tá bom? Então, vou colocar aqui para compartilhar a tela. Isso. Estão vendo direitinho, meninas? Tudo certo, prof? Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui para eu deixar tanto vocês como o chat ativo, tá? Então, vou deixar os dois aqui. Isso. Pessoal, então vamos lá, tá? A gente vai falar de órteses agora, uma visão geral. Aqui também a gente separou aquilo que mais cai, tá? Então, a gente foi selecionando, né, os assuntos que mais caem, mas a gente passa uma visão bem completa e como eu disse para vocês, muitas vezes quando a gente sabe o conceito, a gente inicia o conceito, depois a gente já consegue resolver muitas questões, tá? Então, vamos falar das órteses, vamos fazer uma pequena introdução primeiro, então a gente entender bem, né, o que que se trata. Então, gente, uma órteses, ele é um aparelho, um dispositivo, um instrumento que é utilizado externamente aos segmentos corporais em geral, tá? E que é uma forma terapêutica que a gente tem, que a gente vai ter para ajudar o nosso paciente para a gente poder, então, auxiliar nas atividades motoras dessa pessoa, tá? São dispositivos, aparelhos mecânicos que têm diferentes materiais que compõem, né? E que pode ter diferentes finalidades também. Então, dependendo do tipo de órteses que a gente está usando, a gente vai ter uma imobilização, a gente vai ter uma ajuda para o movimento. São coisas contraditórias, né? Um imobiliza, outro ajuda, mas que, a depender da órteses, é assim que funciona, tá? Bem, normalmente a gente usa a órteses como uma técnica nossa de reabilitação, tá? Então, isso a gente vai depender de como a gente vai utilizar das especificidades de cada paciente. Então, para a gente ter uma ideia direitinho do que é a órteses, vai ser, então, um recurso terapêutico auxiliar ao tratamento, aplicado externamente ao corpo, normalmente, utilizado para substituir um poder motor ausente. Então, gente, não é substituir um membro, mas substituir uma atividade motora, tá? Recuperar a função, posicionar ou imobilizar articulações, prevenir ou corrigir deformidades, proteger estruturas em processo de cicatrização e permitir remodelagem ou crescimento tessidual. Então, a gente vai ter a órteses aplicada, certo? Para que a gente consiga, então, fazer essas atividades. Deixa eu só... Saiu aqui do lugar, só para eu poder admitir aqui a Cássia. Só um minutinho. Ô, meu Jesusinho. Só um minuto. Pronto. Então, pessoal, falado, dada essa definição inicial, tá? A gente, então, vai na sequência aqui entender um pouquinho mais sobre essas órteses que a gente vai utilizar com os nossos pacientes, tá bom? Bem, então, o que que a gente tem aqui, né? A órteses, a gente pode ter também como definição, é quando o membro ainda se encontra no corpo, tá? Então, não tá substituindo um membro, mas, por algum motivo, esse membro precisa de um auxílio, tá bom? Por isso que a gente sempre reforça, né? Que é um auxílio externo e assim por diante. Também, pessoal, a gente fala, fala, fala que é externo, mas também preciso passar isso pra vocês, né? Existem algumas exceções, por exemplo, o marcapasso, ele é uma órteses interna, né? Que tá dentro do corpo. Mas as órteses que a gente usa na fisioterapia são órteses externas, ok? E aqui, uma forma que eu acho bem interessante de diferenciar o conceito de órteses e próteses é o seguinte. O aparelho dentário, pessoal, ele é utilizado externamente ao dente, não é? Pra corrigir um dente, então ele é uma órteses, tá? Já a dentadura ou o implante que a gente faça do dente, ele tá substituindo um dente que a pessoa perdeu. Se ele substitui um membro, ele é uma prótese, tá bom? Então, sempre lembrar, o que tá externo é a órteses, o que se substitui é uma prótese. A órteses, ela ajuda um membro que ainda está lá, que teve um problema, mas que ainda tá lá, tá? Então, nessa realidade, a gente tem a ortótica, que é essa ciência, essa área de estudo, que vai justamente desenvolver os conhecimentos sobre as órteses e pensar em todos os aspectos, né? Na construção, na demanda, na prescrição e no treinamento, tá? Pra vocês conhecerem, né? Essa ciência, ela tem quatro áreas diferentes. Então, a primeira área é a área das órteses propriamente ditas, que são essas aqui, né? Que a gente coloca no braço, na perna do paciente, que elas podem ser estáticas, de posicionamento, podem ser dinâmicas, mas vão estar ali junto com o paciente. Então, essa é uma das áreas da ortótica. Uma outra área da ortótica é a área de auxiliares de marcha, de órteses que auxiliam a marcha. Essas aqui, né? Andador, bengala, amuleta. Também a gente já viu esse assunto lá na marcha, né? Na aula que a gente fez de marcha. O terceiro, a área da ortótica está relacionada com os dispositivos funcionais. Então, com as adaptações de função. E essa parte, pessoal, é uma parte muito desenvolvida pela terapia ocupacional. Mas a gente pode ver aqui diversos aparelhinhos, então, que vão ter essa questão da substituição da função. E a gente tem a quarta parte, que seria uma parte dos dispositivos de ortostatismo propriamente dito, tá? Então, não é para o paciente andar, mas para o paciente ficar em pé. Então, o que a gente mais conhece é o parapódium, né? Que é esse dispositivo que é geralmente usado para criança, para dar esse auxílio, ficar em pé. A mesa standard A, que é mais utilizada para adultos, paraplégicos. É tipo um parapódium, mas é um parapódium um pouquinho diferenciado. E a mesa ortostática, que muitas vezes a gente pode utilizar também para diferentes pacientes, mas são mecanismos para a gente fazer, então, o ortostatismo, tá? Então, a gente tem as órteses propriamente ditas, a gente tem as órteses de deambulação, as adaptações funcionais e esses dispositivos para ficar em pé, tá bom? Essas são as quatro áreas que a gente tem dentro da ortótica. Bem, como conceito base também, a órteses, ela deve ser utilizada como um adjunto na reabilitação. Então, assim, gente, é uma técnica a mais que a gente tem, é um recurso a mais que a gente tem na fisioterapia. E que a gente vai usar junto com a cinesioterapia, a eletro, a foto, o treinamento funcional, o que o paciente precisar, mas a gente pode ter, então, esse recurso adjunto, tá? Para que a gente use, pessoal, a gente tem que pensar na indicação, das órteses, então, isso a gente vai ver hoje, as principais indicações, tá bom? E também, né, no paciente, a gente pensa nas questões de ajustes, que ela tem que ser confortável, não pode estar apertando, que possa gerar o risco, por exemplo, de uma úlcera de pressão, tá? Tem que pensar na frequência que esse paciente vai utilizar, então, vai utilizar o tempo todo que ele tiver acordado, vai utilizar para algumas atividades de vida diária dele. E o objetivo, então, vai ser otimizar o tratamento fisioterapêutico. Então, é o recurso a mais que a gente tem. E para a gente ter uma boa órteses, a gente sempre tem que pensar, primeiro, gente, na funcionalidade, tá? Então, ela tem que ser bem prescrita, bem indicada, ela tem que ser funcional. Se ela não for funcional, o paciente não vai utilizar, vai acabar gastando dinheiro, gastando recurso à toa, tá? Tem que pensar no conforto, porque é algo que a pessoa vai vestir, né? É como se fosse uma roupa para a pessoa, tem que estar confortável. E, sempre que possível, o peso reduzido, porque algumas órteses mais antigas eram muito pesadas, e essas órteses muito pesadas, então, inviabilizavam o uso por parte do paciente. O paciente acabava abandonando, não utilizando, tá? Aqui a gente já falou um pouquinho, mas só para a gente frisar, então, né? Esse conceito é um conceito que tem que sair dessa parte inicial. As órteses, então, são esses aparelhos, dispositivos, equipamentos, que vão ser utilizados para auxiliar um membro, tá? Já a prótese, ou as próteses, elas vão ser equipamentos utilizados para substituir um membro que foi perdido, tá bom? Então, ó, as próteses, pessoal, são dispositivos que superam a ausência de um membro ou parte dele. Os objetivos vão ser substituir o membro ausente, proporcionar estética, dependendo do caso, tá? As próteses, a gente estuda junto com as amputações, porque acaba que faz parte, né, pessoal, do processo de reabilitação da amputação, essa questão do uso, do treinamento, da prescrição das próteses, que vão substituir aquele membro que foi amputado. Tudo bem? Tranquilo por enquanto? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai dividir aqui por segmentos, tá? Então, a gente vai falar das órteses principais para membro superior, para coluna e para membro inferior, né? As de deambulação, a gente já comentou sobre elas. Adaptações caem muito pouco em concurso. E os recursos ortostáticos, pessoal, é só aquilo ali que a gente já passou, porque é o que a gente precisa saber, né? Quais são esses recursos para quem que eles são indicados, tá? Mas se vocês tiverem mais dúvidas, depois a gente pode tirar. Então, vamos começar com as órteses de membro superior. Antes de chegar, né, falar da órtee propriamente dita, é sempre bom explorar um conceito também que eu trago aqui dentro, que são em relação aos tipos de órteses, a maneira como elas são classificadas. Isso aqui, gente, cai muito nas provas, tá? Especialmente a banca SESP, SEBRASP, gosta de perguntar bastante disso aqui. Então, assim, dependendo da órtee, do jeito que ela é fabricada, do jeito que ela é feita, do jeito que ela é aplicada, ela pode ser considerada uma órtee estática ou uma órtee dinâmica, tá? Vamos ver a diferença aqui. Eu preciso que vocês acompanhem aqui no texto comigo, tá bom? Vou fazer a leitura, ó. Tipos de órteses estáticas. Então, elas evitam o movimento, imobilizam ou estabilizam as articulações e provém base para o alinhamento articular. Proteção das estruturas separadas, ajudando no posicionamento, edema e permitindo que os tecidos se adaptem a uma nova função, tá? Pessoal, a órtee estática, sempre lembrar, estática, ela tem como princípio fundamental imobilizar ou estabilizar. E aí a gente pode pensar, né? Imobilizar para reparo tessidual, imobilizar para combater espasticidade, imobilizar para melhorar o posicionamento, imobilizar... Desculpa. Imobilizar para que a pessoa possa ter uma descarga de peso melhor, órteses estática, tá? Já as órteses dinâmicas, gente, elas funcionam como, tá? Então, vamos ler aqui, ó. As órteses dinâmicas, ou funcionais, ou cinéticas, permitem a mobilidade controlada. Então, gente, isso aqui que é importante. Ela permite um movimento, mas não é um movimento solto, é um movimento controlado, tá? E isso ocorre através da aplicação de tração, evita movimentos indesejados, restrição no movimento, substitui a força muscular ausente ou fraca, previne ocorrer de contraturas e mantém o equilíbrio muscular. Então, as órteses dinâmicas são aprimoramentos que a gente tem, tá? Eu já vou colocar aqui, vocês podem guardar. As duas órteses dinâmicas que caem com o curso, pessoal, são o banjo, tá? Que é uma órteses para lesão do nervo radial. A gente vai falar hoje, mas eu já quero deixar isso claro, porque todas as outras que caem são estáticas, tá? E a outra que cai é a mola. Vou ter que escrever aqui em cima, gente, embaixo não escreve direito, não. Mola. Na verdade, não quer escrever direito de jeito nenhum, né? D. Mas eu vou escrever. Cor de vila. Vocês até já sabem, né? A mola de cor de vila, gente, que é utilizada para a lesão do nervo. Vocês lembram que nervo que é? Fibular. Então, saiu feinho, mas saiu. Já anotem isso aí, tá? Essas são as duas órteses dinâmicas que caem nos concursos. Banjo, que é a lesão do nervo radial, e mola de cor de vila, que é a lesão do nervo fibular. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos falar primeiro das órteses, né? Vamos falar das órteses específicas agora, tá bom? Então, a gente tem aqui a tipóia, tá? A tipóia cai bastante nas provas. Eu trouxe aquelas que mais caem. A tipóia, gente, ela tem esse nome, tipóia de velpou, tá? Tem algumas tipóias mais simples. Essa é bem completa, como vocês podem ver, né? Aí na imagem. Tanto aqui na parte da frente e na imagem de fundo aqui, ela tá passando a parte de trás dessa órteses, tá? Ela imobiliza em casos de contusão, luxação, luxação recidivante, instabilidade grave do ombro, traumática ou artrite reumatóide, fratura de colo, diúmero, de cotovelo, bursite, artrite, sequela de AVE, entre outras afecções. O objetivo da tipóia, gente, é dar estabilidade para o ombro, tá? Nesse processo da estabilidade para o ombro, ela também imobiliza cotovelo, punho e mão, né? Então algumas lesões de cotovelo, de punho e de mão também podem ser utilizadas. Mas a gente sempre pensa na tipóia, nesse aspecto dessa estabilidade para essa região, que é a região do ombro, né? Aqui fala, pessoal, que ela pode ser utilizada em sequela de AVC. Pode, pode sim. Mas tem um problema, né? Toda vez que a gente coloca uma tipóia em um paciente com AVC, a gente está reforçando o padrão neurológico. Então atualmente a gente busca outras alternativas. Tem umas órfises só de ombro para posicionar o ombro luxado, né? O ombro hemiplégico. E tem também os recursos com ataduras, com quinesio taping, com dynamic tape, com esparadrapo, para posicionar esse ombro hemiplégico, tá bom? Mas aí falando rapidamente da tipóia, as principais indicações, tá? Que elas vão ter. Aqui a gente tem já as órteses funcionais de punho e dedo, que eu disse para vocês, que chama atenção para uma órtese que está aqui nessa foto do meio, que é o banjo, tá? Tem também, pessoal, órteses que podem aplicar, né? Instrumentos aqui para a região anterior da mão. Mas a que é mais utilizada é o banjo, que é essa parte posterior. Então quando a gente tem a lesão do nervo radial, o punho fica assim, caído, certo? Aí essa órtese, o banjo, ela faz o quê? Ela posiciona o punho aqui na posição neutra. Ao mesmo tempo, gente, que ela tem essas correias aqui com elásticos que permite que o paciente abra e feche a mão. Então essa é uma órteses dinâmica, né? Ela estabiliza, mas ela permite uma mobilidade controlada. Ela pode ser conhecida, então, como órteses funcional de punho e dedos ou banjo. Indicação, lesão do nervo radial, punho caído, tá? É uma órteses dinâmica ou funcional. Então só pra vocês pensarem na lógica, né, gente? Lesão nervosa periférica, quando eu tenho lesão de nervo periférico, eu tenho que fortalecer a qualquer custo, tá? Então se o paciente tem força grau 0, 1 ou 2, a gente usa eletroterapia pra fortalecer. Se o paciente tem força 3, 4, 5, a gente usa sinésioterapia e exercício resistido, tá? Então esse é o princípio básico. Só que a gente muitas vezes vai precisar de uma órteses. Nesse caso aqui, se o paciente ficar assim, ó, o que que vai acontecer? Ele vai acabar causando lesão aqui embaixo, certo? E vai ficar com essa mão mole. Então você pode pensar, então vou colocar uma órteses normal, tá? Só vou passar aqui a imagem, ó, uma órteses dessa aqui. Por que que a gente não coloca uma órteses dessa aqui que tá na imagem, gente? Porque a hora que eu coloco aquela órteses lá, eu imobilizo, tá? E vou falar de novo, na lesão nervosa periférica a gente quer fortalecer. Então se a gente quer fortalecer, eu não posso imobilizar completamente. Por isso, tá? Que pra essa lesão que é do nervo radial, usa-se essa órteses dinâmica, essa órteses funcional. E eu já vou adiantar, né? Algo que vocês já sabem. Pra lesão nervosa do nervo fibular, que tem o pé caído, a gente usa a mola de codivila, que é uma mola funcional, que vai agir da mesma forma. Ela estabiliza, mas permite movimento, tá? Então assim, nesses casos aqui, gente, a lesão nervosa periférica, eu tenho hipotonia, eu não tenho hipertonia, a gente procura sempre fortalecer a musculatura e usar órteses dinâmicas pra manter essa atividade. Se a gente bloquear, a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando, tá? Vai ser diferente do AVC, já falo, porque o AVC é uma lesão do sistema nervoso central, né? Tem espasticidade. Mas isso aqui tá entendido? Então guarde, tá? Importante isso aqui cair bastante nas provas. órteses. Bem, eu trouxe outras órteses também, então órteses de antebraço, punho com dedos livres. Acho que essa aqui, né pessoal, vocês estão vendo aí, todo mundo conhece, né? Já viu? Essa órteses aqui, gente, ela tem os dedos livres, tá? Ela tá indicada principalmente pra repouso temporário pra pacientes que tenham síndrome do túnel do carpo, tá? Então que tenham síndrome do túnel do carpo. Então aquela fase inicial de repouso, onde a pessoa tem que evitar aqueles movimentos que causam sintomas. Por isso que fala aqui, ó, tenocinovite de punho, lesões, luxações legamentares, prevenção de contusão, desvio radial e unário, instabilidade na articulação, correção anatômica na artrite, pós-operatório, da musculatura extensora, e acrescenta aí, por favor, síndrome do túnel do carpo. Essa aqui eu já vi caindo em concursos relacionados à síndrome do túnel do carpo, tá? E aí, pessoal, ela imobiliza, mantém a posição da articulação do punho anatômico funcional, bloqueia o movimento e dessa forma evita os sintomas, né? Então, aquele repouso inicial na lesão, tá? Mas, gente, a pergunta é, essa órtese aqui que vocês estão vendo, ela tá indicada pra um paciente que tem AVE? O que vocês acham? Deixa eu só ir ali que tem... Ai, peraí, pessoal. Essa aqui, tá? Ela tá indicada pra um paciente com AVE? Só um minutinho. Aqui, deixa eu mudar porque o chat tava tampado. Não, pessoal, ela não é indicada pra AVE, tá? Por quê? O dedo tá livre, então, tende a reforçar aquele padrão de espasticidade aqui. E, além disso, ela deu esse contato aqui, ó, e não bloqueia, então, os dedos vão ficar fechadinhos, tá bom? Só pra responder a Laís, é porque o chat tava tampado. No caso, o uso é transitório nas órteses dinâmicas, então, gente, é o seguinte, normalmente, o uso é transitório você pensando que foi uma lesão... Vocês lembram a classificação das lesões nervosas periféricas? Neuropraxia, axonitimese, neurotimese? Então, se você estimar que é uma neuropraxia, uma axonitimese, é temporário, tá? Mas eu utilizo, pessoal, né, recomendação que utilize, por exemplo, a mola de codivila o tempo todo que o paciente for andar. Se ele tá deitado, tá numa hora de repouso, tira, mas quando ele for andar, utilizar, tá? Já a... Ou vai fazer fisioterapia, tira, né? E a banjo também. O tempo todo que ele tiver ativo no dia dele, usa. Ah, não, ele vai tirar ali um momento pra descansar, tira essa órteses, tá? Mas o que eu tava falando, se for neuropraxia e axonitimese, eu penso que esse paciente tem chance de recuperação, então, beleza, eu posso pensar nessa órteses como uma órteses temporária. Agora, gente, se é uma neurotimese, né? Então, por exemplo, o paciente levou um tiro, uma facada, pegou ali o nervo fibular, rompeu completamente esse nervo, tá? Então, nesse caso aí, gente, o paciente, ele vai utilizar essa órteses pelo resto da vida dele. Ah, professora, mas essa é melhor? Essa é melhor porque ela bloqueia que o pé caia, tô falando da mola de Codivila, tá? Só pra dar exemplo. Ela bloqueia que o pé caia, mas ela permite que o músculo forte, que é o tríceps oral, gastroquinêmio, tenha contração. Então, é que nem aqui no banjo. Então, a mão da lesão do radial tá assim, né? Então, a órteses vem, estabiliza, mas permite o movimento de flexão ativa, inclusive o paciente consegue pegar o objeto. Se você colocar a órteses inteira, o que vai acontecer? Aí você não tem o movimento ativo, tá? Então, só pra gente compreender um pouquinho como que é esse processo, né? Do uso dessas órteses. Então, vai depender muito daquela classificação da lesão que tem, tá? E aí, vocês acertaram aqui, né? Quem respondeu. Essa que a gente tá vendo na tela, ela não vai ser indicada pra o paciente com AVE, justamente por quê? Porque o dedo fica livre. Pro paciente com AVE, gente, é essa aqui, tá? Essa aqui que a órteses antebraço põe dedos, que a gente vê muito nos concursos, gente, como RU, tá? Que eu não vou me lembrar direitinho em inglês, agora me fugiu o nome do punho em inglês, mas começa com W, tá? Que deve ser órteses de punho e mão, tá? RENDE, tá bom? Mas eu esqueci agora, se alguém lembrar como é que é punho em inglês, mas é com W. é RU porque indica que vai imobilizar punho e dedos, punho e mão, tá bom? Então a gente pode encontrar assim ou assim. Essa aqui, gente, são diferentes modelos, a gente tem diversos no mercado, ela pode ser utilizada pra imobilizar, pra reparo, né? Por exemplo, fraturas, pós-operatórios, contraturas do punho trem, e nas sequelas neurológicas, elas são muito utilizadas, então, pra combater a espasticidade, e na verdade, não só combater a espasticidade, mas também combater as deformidades que a espasticidade provoca, tá? Então essa daqui, gente, é uma das órteses mais utilizadas dentro da neuro, tanto no paciente, né? Com lesão medular, com lesão encefálica, dependendo, claro, né? Se a mão estiver ficando assim em flexão, tá? Essa aqui, pessoal, ela imobiliza, certo? Então assim, se o paciente, o que que eu uso de princípio, né? Se o paciente é muito espástico, sabe aquele que não mexe nada, 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 eu uso ela por mais tempo no dia do paciente. Se o paciente é menos espástico e já tem alguma função, eu uso menos tempo no dia, né? Procuro deixar o dia dele mais ativo, ele utilizando mais a mão ativamente e menos imobilizado, porque a gente pensa o seguinte, o tempo que ele ficar imobilizado aqui, o cérebro dele não tá sofrendo plasticidade, né? Então ele precisa mexer pra passar pela plasticidade. Mas, gente, tem alguns casos que a gente começa a atender, né? O que a gente encontra que o paciente ele é tão espástico que não tem a menor possibilidade. Você primeiro vai ter que ganhar a ADM, muitas vezes ganhar essa espasticidade, algumas vezes até com toxina botulínica, né? Com outros recursos pra depois pensar no movimento. Entenderam a diferença? Então, assim, vai depender do quadro clínico do paciente a quantidade de tempo que ele vai utilizar. Mas a gente tem que lembrar que enquanto ele tiver com a órtese, ele tá imobilizado. Se ele tá imobilizado, ele vai ter, né, esse bloqueio do movimento. Ele não vai tá mexendo. Tá bom? Tranquilo? Então, continuando. Qualquer coisa vocês escrevam aí, tá? Peraí, gente. Aqui eu trouxe também essa órtese, gente. Essa aqui chama órtese anti-braço-punho-polegar. Mas pode ser qualquer órtese pra polegar, tá? Qualquer órtese que aparecer polegar em uma prova pra vocês, vocês associem com Deckerwein. Tá joia? Tem diversas outras indicações que podem ser, mas nas provas de concurso associem com Deckerwein. Ou se perguntar, né, ah, lá na Teno-Sinovite Deckerwein que órtese é mais indicada? Você procura alguma que tenha escrito polegar que você vai acertar a questão. Tá bom? Então, sempre relacionar. Que a gente pode ter essas órteses que vão estar mais direcionadas ao polegar e elas são principalmente indicadas, então, pra Deckerwein. Tá bom? Não esqueçam disso. E aqui eu trouxe splints ou anéis ortóticos, tá? Que vão ser esses anéisinhos, gente, quando a gente tem aquelas lesões de interfalangianas, aquelas lesões de falange. Então, a gente tem, por exemplo, dedo em gatilho, a gente tem dedo em pescoço de cisne, dedo em botueira. São alterações que a gente tem das falanges e aí a gente pode ter esses anéisinhos, então, ortóticos adaptados pra posicionar uma falange que ficava assim, por exemplo, dobradinha, né? Pra posicionar ela mais esticadinha, tá? Mas aqui só pra vocês conhecerem que existe essa órtese também. Agora, as alterações de falange é interessante conhecer, pessoal. Iades em residência não costuma perguntar muito não, mas em outros concursos que vocês forem fazer é um assunto que tem que revisar, tá? Na aula de ortopedia eu vou passar rapidinho nessas alterações com vocês. E as adaptações que vão ser então adaptações projetadas, confeccionadas para auxílio do paciente em atividades de vida diária, né? Então aqui é auxiliando a segurar a colher, a segurar a caneta. Como a gente disse lá na frente, normalmente a Teoc trabalha mais com isso, tá? Mas a gente tem que conhecer, tem que saber que existem essas adaptações, beleza? Pessoal, então essas são as órteses principais de membro superior. Agora a gente vai para as órteses da coluna vertebral. Então tem algumas também para a gente passar, que são órteses que caem com maior frequência, tá? Começamos, gente, com colar cervical de espuma. Então a imagem ela está aí no fundo, né? Aquele colarzinho que é o colar mais simples que a gente tem. O que a gente tem que saber do colar de espuma, gente? O que a gente tem que saber é que ele dá um estímulo sinestésico. O que é um estímulo sinestésico? Ele está ali no seu pescoço, se você movimenta você percebe que ele está ali, mas ele não bloqueia a ADM, ele não bloqueia o movimento. Se você quiser mexer, você vai mexer, tá? Então é isso que a gente tem que lembrar sempre. Com isso, pessoal, ele vai ter essas seguintes características, eu preciso que vocês acompanhem aqui comigo no texto, não proporciona um bloqueio total da ADM cervical, mas sim um estímulo sinestésico. Esse termo aqui ele costuma aparecer muito nas provas. A indicação síndrome cervical, pós-traumatismo, hipomobilidade, por problemas reumatológicos como artrose, artrite, cervicalgia, torcicolos, estabilização da postura durante o sono. Contraindicações, lesões ligamentares e ósseas. Então assim, quando a gente pensa em lesões de coluna, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem lesões musculares, são lesões mais leves, que uma órtese menos rígida e menos comprida, uma órtese menor já resolve. Então pensa no torcicolo, o torcicolo é um problema muscular, do externo cleido. Uma órtese como essa, pessoal, tá tudo bem. Agora, a gente tem lesões que envolvem ligamentos e lesões que envolvem vértebras. Se a gente tá pensando em lesão ligamentar e lesão óssea, a gente já tem que pensar de outra forma. Por quê, pessoal? Nas lesões ligamentares ósseas, elas potencialmente podem provocar lesão na medula, porque a medula espinhal tá dentro do canal vertebral, não é isso? Então, nesses casos aqui, a órtese não vai poder permitir movimento. Vocês entenderam a diferença? É isso que vocês têm que saber pro concurso, gente. Então, as lesões mais leves, musculares, retrações, dores, eu resolvo com uma órtese flexível, com uma órtese pequena. Lesões ligamentares e ósseas que têm risco de lesão na medula, eu só resolvo com órteses rígidas e órteses maiores, tá? Então, a gente vai passar aqui na sequência algumas órteses pra vocês verem. Aqui, a gente tem, então, o colar de plástico ajustável, tá? Ele é um pouco mais rígido do que o outro, o anterior, mas ainda a indicação é tecido mole, tá? Mesmo princípio do de espuma, ok? E aí, a gente vai crescendo. A gente tem o colar cervical semi-rígido com apoio mandibular e ocipital. Então, aqui, pessoal, a gente já tem uma órteses maior, tá vendo que ela é maior? E ela é do material mais rígido, tá? Então, olha só, se ela é maior, se ela é do material mais rígido, ela bloqueia mais. Por isso que tá aqui, ó, indicação, lesões de partes moles mais graves e artrite. Então, quando a gente já tiver um risco maior, ou uma lesão de ouve ruptura muscular, ouve algum trauma em chicote, né? Com uma lesão de tecido mole mais grave, mas que ainda não envolve nem ligamento e nem osso, tá? Vamos seguir aqui, pessoal. Aí tem o colar filadélfia. O colar filadélfia é uma órteses pré-fabricada, então você compra na farmácia ortopédica, tá? Não é feita sob medida. e ela tem um controle moderado dos movimentos cervicais, tá? Também, pessoal, ela é maior, lesões de tecido mole mais grave, mas não para ligamentar e ósseo. Por que que eu trago essa? Porque essas órteses de coluna tem muito nome de cidades dos Estados Unidos, vocês vão ver algumas aqui, e isso cai nas provas. Então, às vezes, ele não pergunta dessa aqui, que é esse colar com apoio na mandíbula no cipital, mas ele coloca o colar filadélfia. É a mesma coisa, entendeu? Daí é só para a gente saber a nomenclatura. Já chama atenção para um detalhe que cabe para outra órtese também, gente. Se a gente tiver lesões no cipital, na mandíbula, no externo, no tórax, vai estar contraindicado o uso dessa órtese, porque vocês estão vendo que ela apoia sofreu uma lesão na região cervical, mas também sofreu uma fratura de mandíbula. Dá para usar essa órtese? Não dá. Então, só para a gente compreender isso. A gente vai aumentando. Você está vendo que essa órtese é maior e mais rígida? Quanto maior e mais rígida for a órtese, maior a estabilização. Esse colar aqui é o colar somi, muitas vezes aparece com esse nome. Então, na verdade, ele é uma órtese cérvico-torácica, OCT, cérvico-torácica, imobilizadora de externo, mandíbula, ocipital. Então, tem apoio no externo, como vocês estão vendo, aqui na mandíbula e aqui no ocipital bem grande e na escápula desce. Então, só para a gente entender essa lógica, vamos ler aqui. Maior controle da inclinação lateral e rotação devido barras Essa aqui não tem barra lateral de alumínio, tá, pessoal? Mas ela tem essa proteção lateral. Indicada para pós-operatório de fusão vertebral cervical, estabilização de fraturas ou após a remoção da órtese do tipo aloveste. A gente já vai falar do aloveste. Contraindicações, lesões cervicais com estabilidade e extensão. Então, o que que acontece, gente? Ela já é uma órtese maior, mais completa, mas ainda assim, não são todas as instabilidades que ela consegue controlar. Quando fala em instabilidade aqui, gente, geralmente tem fratura mais luxação da vértebra, tá? Então, significa que tem fratura, lesão da vértebra, e luxação, lesão de ligamento, essa vértebra escorregou, ela saiu do lugar, tá? E como falou da aloveste, então, vamos lá, gente. A aloveste é a órtese mais completa de cervical, essa órtese que vocês estão vendo aqui, tá? A figurinha aqui de baixo cortou, mas eu vou falar pra vocês, ela tem esse halo aqui, ó, que ele é fixado no crânio, tá? Então, faz um buraquinho no crânio do paciente e parafusa esse halo aqui na cabeça do paciente. Então, parafusou aqui, gente, tem essas barras laterais todas, tem toda essa parte aqui de extensão no tronco, essa é a órtese que mais estabiliza, né? Porque pensa o seguinte, gente, se eu coloco alguma coisa aqui do lado, eu vou bloquear a inclinação lateral. Se eu coloco aqui na frente e aqui atrás, eu limito flexão e extensão. Mas e a rotação? A rotação é difícil da gente limitar esse movimento. Então, essa órtese aqui, por isso que ela é fixada aqui no crânio, né? Que ela tem essa fixação e esses apoios, o paciente não consegue fazer rotação, tá? Então, olha só, oferece a melhor imobilização da coluna cervical, utiliza sistema de pressão de três pontos para ajudar a alinhar as vértebras, indicação, fraturas cervicais instáveis, fraturas múltiplas, contraindicação, fratura craniana porque fixa no crânio, tá? Então, pessoal, ela é a mais completa. Mesmo assim, gente, já vi questão de concurso falar assim, embora a aloveste seja a órtex mais completa, em casos extremos, onde ocorreu lesão medular, onde tem risco de lesão medular, o mais indicado é a cirurgia? Sim, tá? Na verdade, pessoal, a aloveste ela pode ser utilizada muitas vezes em pós-operatório, ela pode ser utilizada para ajudar a vértebra que está assim, uma caída em cima da outra, a voltar essa vértebra para uma posição antes da cirurgia, mas o tratamento de escolha sempre vai ser a cirurgia. Então, fazer a cirurgia, colocar placa, parafuso para estabilizar essa coluna, tá bom? Mas só para vocês conhecerem, então, que essa é a mais completa, tá? Já vou descer para algumas de tronco, gente, as que são mais comuns de aparecer, então a gente tem aqui, uma órtese tóraco-lombar, tá vendo? O-T-L, órtese tóraco-lombar do tipo GILED. Então, permite que a coluna lombar permaneça em lordose, sendo utilizada para controle da flexão, né? Então, ela é fisiológica, mas ela limita a flexão do corpo. indicação, paciente com postura cifósica, epifisite, osteocondrite, osteoporose, osteoartrite, fratura pequena de vértebra, torácica ou lombar sem comprometimento neurológico. Então, algumas vezes a gente vê essas órtese utilizadas, por exemplo, paciente que teve uma fratura pequena da vértebra, tá? E depois vem os coletes, pessoal, que são coletes para escoliose. E aí, é em cidades dos Estados Unidos, né? O colete de Boston, então, voltado para escoliose baixa, tem que sempre lembrar isso, colete de Boston, escoliose baixa, e o colete de Milwaukee, que é escoliose alta, tá? Então, quando a gente tiver escoliose maior. Também fala-se do colete de Milwaukee, gente, para cifo escoliose, tá? E aí, em alguns momentos, a gente viu ali no texto falando de sistema de três pontos, tá aqui, tá? O que é o sistema de três pontos, só para vocês saberem. Então, essas órteses, elas usam, né? Duas forças aqui, né? Que estão desse lado e uma força contrária que vai estar do lado de cá e essa força contrária é a força para empurrar esse segmento para o lugar, né? Então, se tem uma escoliose, como está mostrando aqui na imagem, a coluna está tortinha, aí, então, usa essa força para empurrar esse segmento para o lugar, né? Para corrigir essa escoliose, tá? Pessoal, essas são as órteses mais importantes que a gente tem de coluna vertebral, tá bom? Então, o que cai mais em prova de concurso é isso aí, com destaque especial para essas órteses cervicais que costumam aparecer um pouco mais, tá? E agora a gente vai para as órteses de membro inferior. Aqui nas órteses de membro inferior, gente, a gente tem que lembrar muito de uma questão que eu até já comentei um pouquinho com vocês na aula de neuro e que eu pedi para vocês assistirem um vídeo completo que tem lá no YouTube, no meu YouTube, tá bom? Mas eu vou passar aqui para vocês, né? Então, a gente vai ter uma classificação das órteses de membro inferior de acordo com as articulações que ela estabiliza. Por exemplo, a gente tem a H-cafo. A H-cafo estabiliza o hip, né? Que é o quadril, o joelho, o tornozelo e o pé. Então, ela é uma órteses bem alta. Aqui, ó, se eu mostrar, essa aqui é a H-cafo. H-cafo, órteses bem alta, tá joia? Normalmente, gente, a gente vê questões disso aparecendo em concurso ligados à lesão medular. E aí, nessas órteses aqui, algumas literaturas colocam T10, mas principalmente T12 como a principal indicação do nível medular para essa lesão, tá? Então, T10, T12, algumas literaturas colocam até L1, tá? Como essa indicação para essa órteses, tá bom? Então, essa grande. Aí, a gente tem a CAFO. A CAFO, ela já estabiliza joelho, tornozelo e pé, tá? Também conhecida como OJTP, porque pode aparecer na prova tanto a sigla em inglês quanto a sigla em português, tá? A CAFO, pessoal, é essa aqui. Então, a CAFO, o que ela já tem? Ela vem, né, aqui no pé, o joelho e ela chega aqui mais ou menos até o final da coxa, né, perto da região do bumbum. Ela é mais indicada para as lesões L2, L3 da medula. Normalmente, a que a gente vê é a relação maior, tá? Depois, a gente tem, vou falar primeiro dessa, a AFU, que é a órtex que estabiliza, tornozelo e pé, que é essa mais baixa aqui. A AFU, gente, é que a gente vê muito no paciente com AVE, não é verdade? Sendo usado unilateral, paciente com a lesão cerebral, para ajudar na marcha. E se a gente pensar na lesão medular, ela é usada muito para a lesão nível L4, L5, tá? Que é o paciente que vai ter o pé caído. Mas esse pé caído não é por conta da lesão do fibular. Esse pé caído é por conta da lesão na medula, tem espasticidade. Então, normalmente, a gente usa essa órtex aqui, tá bom? E a gente tem aqui a ÓU, a órtex de joelho, que está aparecendo aqui, que ela só estabiliza o segmento do joelho. Em relação aos pacientes para deambulação, a gente costuma usar ela na lesão do nervo femoral. Quando tem a lesão do nervo femoral, a pessoa perde a força do quadríceps e não consegue fixar o joelho na marcha, né? A gente precisa do quadríceps o tempo todo. Então, o joelho falseia. Então, para esses pacientes, muitas vezes, a gente usa essa. E essa aqui também, ela pode ser utilizada muito em pós-operatório, né? De joelho, lesões ligamentares, tá? Assim como a AFU, muito utilizado no AVE. Então, só para a gente ter essa relação, isso pode aparecer nas provas de concurso. Então, é bom vocês anotarem depois e revisarem, tá? Antes da prova. Tá joia? A outra órtese de deambulação que a gente tem, gente, é a órtese de marcha recíproca. Essa aqui já são para lesões mais altas. Ela chega mais ou menos aqui, ó, a altura do apêndice chifoide da pessoa. Então, essas órtese aqui, ó, de T6, a gente vê até T10 sendo indicada, tá? Elas são órtese mais altas, então vamos só acompanhar aqui, ó, indicação, pacientes com paralisia nos membros inferiores, com mielomilindoceros, poliomielite, lesão, é medular, medular, tá? À medida que o paciente estende o quadril, o quadril contralateral automaticamente entra em flexão. através do mecanismo de reciprocação. É composto de duas articulações especiais acoplatas através de dois cabos de aço que passam atrás do cinto pélvico. É essa parte aqui que está falando, tá? Então, basicamente, gente, quando esse pé aqui apoia, o outro dá o passo. Quando esse aqui apoiar, aquele dá o passo, tá? Então, é isso que vai acontecer, essa marcha recíproca. Por isso que é utilizada para lesões mais altas, tá bom? Então, essas cinco aqui que a gente falou, né? Essas quatro e mais a de reciprocação são as órteses que caem nos concursos relacionadas à marcha no lesado medular no paciente com mielomeningocellus, tá? Então, são essas as que mais caem, ok? Tem que guardar? Tem que guardar, tá bom? Aí, pessoal, eu trouxe umas outras órteses de membro inferior aqui pra gente ilustrar, porque é órteses que também podem aparecer, mas que já tem umas indicações bem específicas. Então, a gente tem o suspensório de pavilique que vocês estão vendo aqui, tá? Cortou aqui, gente, mas ele é utilizado pra luxação congênita do quadril. hoje em dia a gente escuta muito termo, né, nos concursos de displasia, tá? Displasia do quadril. Às vezes não aparece luxação, tá? Aparece displasia do quadril. Então, muito utilizada pra displasia do quadril em crianças até seis meses de idade. Então, quando é colocada essa órtex, faz o ajuste dessas tiras que vai limitando os movimentos, mantendo um certo grau de movimentação do bebê, mas mesmo assim, procurando manter a cabeça do fêmur alinhada. Porque a luxação, a displasia do quadril é o quê, pessoal? Aqui tá a cabeça do, aqui tá o acetábulo, aqui a cabeça do fêmur. Então, tem uma tendência de ter essa separação. E a órtex, ela procura alinhar. E aí, alinhando, essa criança vai se desenvolvendo, se mexendo, fortalecendo a musculatura e, então, espera-se que haja essa correção sem precisar de uma intervenção cirúrgica, tá bom? Então, suspensório de pavilique pode cair na prova ligado a essa displasia do quadril ou a luxação congênita do quadril. Aqui, de novo, eu sei que vocês estão cansadas de ver essa órtex e já, já decoraram ela toda, mas a mola de codivila eu tenho que falar dela, gente, por conta do tanto que cai, tá? Então, vamos lá, não esquecer, indicada para parecida do músculo tibial anterior. Pé caído. A paralisia do músculo tibial anterior, gente, muitas vezes era causada pela lesão do nervo fibular, tá? Mas a gente pode ter também uma compressão na raiz nervosa lá na medula, antes de formar o nervo, tá bom? Mas o mais comum a gente vê essa lesão ligada ao nervo fibular. Aí, eu até vou falar de um caso, né, que uma aluna comentou comigo essa semana, que é o seguinte, né, um paciente, ele ficou na UTI, ele teve COVID, ele ficou na UTI por um tempo, e aí, depois que foi passando toda essa questão, né, e ele melhorou o quadro dele de COVID, saiu da ventilação mecânica e tudo mais, ele saiu da UTI apresentando o pé caído, tá? Então, assim, pode ter sido uma lesão do nervo fibular? Pode, por posicionamento. Então, a gente tem, não tem, muitas vezes, gente, casos de lesão nervosa provocadas por posicionamento, por deixar o paciente muitas vezes numa posição só e assim por diante, né? Então, é aí que vem a questão, né? É uma neuropraxia, uma neurotimese, uma axonotimese? Não dá muito pra gente saber, mas a gente sabe que muitas vezes nos casos de compressão, ou é neuropraxia ou é axonotimese, então o prognóstico é melhor. Então, fiquem atentos porque na prova de concurso pode aparecer uma lesão traumática do nervo fibular, mas pode também aparecer uma lesão, por exemplo, como essa, né? Uma lesão periférica pós internação na UTI. Eu já tive uma paciente também com lesão do nervo fibular, pessoal, que ela sofreu essa lesão durante uma cirurgia obstétrica. Então, cirurgia pra retirada de útero, fica na posição obstétrica, não sei se vocês lembram, aquelas mesas obstétricas que apoiam a perna da mulher, assim, né? Pra ficar com a perna na posição ginecológica. E aí, então, posicionou perto ali do joelho, comprimiu o nervo fibular e ela teve uma lesão de nervo fibular. por que eu tô falando isso, gente? E ficou com o pé caído? Porque na prova pode aparecer esses casos e aí vocês têm que estar ligados, tá bom? Aqui tá a história completa, gente. Então, aqui esse slide é aquele slide que você tem que guardar no seu coração, né? Que sempre que falar dessa lesão, vocês têm que lembrar, tá? Então, vamos passar ele inteiro, tá bom? Vamos aqui comigo, ó, lesão do nervo fibular, raiz do nervo fibular, L4 e L5, músculos enervados, tibial anterior, fibular longo e curto e terceiro, extensor longo dos dedos e extensor longo do áluxo. Principais ações musculares, dorsiflexão e eversão. Sinal da lesão, pé caído, devido à fraqueza dos dorsiflexores, especialmente tibial anterior. Marcha, a marcha escarvante, órtese, mola de codivila, tá? OTP é o afrodinâmica e a gente também tem uma órtez pequenininha, tá? Chamada de tirante tibiotársico, tá? Então, pessoal, só pra gente compreender bem, tá bom? Como que pode aparecer na prova. Tudo isso que tá escrito aqui nesse slide já caiu em prova de concurso, tá? Todas essas frases. E daí eu falo pra vocês, conheça um conceito e na hora da prova interprete a questão. Às vezes aparece uma palavrinha diferente da outra, tá? É, como é que a gente define o tipo de lesão nervosa, gente? Se é neuropaxia, que se é nutimese, neurotimese. O exame é eletroneuromiografia, tá bom? É o exame de função nervosa. Então, pra gente avaliar realmente, né, qual foi a perda, tem que ser um exame de função do nervo, da função, que é essa transmissão elétrica do nervo. então, pra saber o grau, né, eletroneuromiografia, tá? A ressonância, ela pode dar uma ideia pra gente do ponto da lesão, né, aquela imagem, assim, que a gente vê de uma compressão do nervo, mas a gente não consegue avaliar qual foi o prejuízo funcional, porque lá dentro do nível a estrutura é microscópica, então não dá pra estimar, tá bom? Fechou? Então, guardem isso, pessoal. Eu falo de novo pra vocês da OTP, né, OTP, ou AFU, que junto com a RU, vocês lembram da RU? Que era aquela de antebrasco em mão? São as órteses mais utilizadas dentro da neurologia, né, porque paciente hemiplégico, paciente com lesão encefálica. Então, essa aqui também, gente, ela vai ser utilizada pra produzir a imobilização, vai ser indicada quando o paciente tem espasticidade, tá? Por isso que eu chamo a atenção de vocês, gente, paciente tem espasticidade, a mola de codivila não dá, ele vai entortar a mola de codivila, né, porque a mola de codivila, ela é dinâmica, ela permite movimento, ela não é firme. Essa aqui é a rígida, é a firme, então é essa aqui que vai estar indicada pro paciente espástico. Por isso que eu falo assim, professora, mas bloqueia, bloqueia. Então, eu peço pra vocês lembrarem do que eu falei da rua, que era da mão. Dependendo do paciente, gente, a espasticidade é tão grande que não tem jeito, não tem como a gente pensar em movimento, a gente tem que pensar na espasticidade e na deformidade primeiro, tá? Então, a órtese, ela vai estar indicada. Então, o que que ela vai procurar fazer, né? Limitação da queda do pé na marcha, aquele pé equino, controle da inversão e deversão, controle da pronospinação e evita o arrasto do dedo. Essa órtese, gente, melhora a qualidade da marcha do paciente? Sim. Então, cai em prova de concursos também perguntando isso. essa órtese, ela melhora, sim, a qualidade da marcha do paciente que tem hemiplegia, que tem lesão encefálica, tá? Uma adaptação, vamos dizer assim, da AFU, essa órtese curta de reação solo. Então, essa aqui eu também já vi caindo em provas de concurso e aí a gente tem que lembrar. Ela é indicada, gente, quando o paciente tem essa marcha agachada, que é chamada de crouching, a crouching gate. Essa marcha, ela é típica do paciente com paralisia cerebral, tá? Especialmente o diplégico. E aí, então, a órtese dele é um pouquinho diferente. Tá vendo que é uma AFU, mas que é diferente? Olha aqui a AFU normal e olha aqui a órtese de reação solo. Então, o apoio dela é na frente da perna, tá vendo? Não é atrás, é na tíbia, né? Quando faz esse apoio na perna, gente, essa órtese, ela tende a alinhar a perna, esticar a perna. Então, dessa perna aqui dobradinha, né? Que é o padrão do paciente, ela tende a esticar essa perna, tá bom? Então, também é uma órtese que pode aparecer nas provas. Essa órtese, sempre lembrar, órtese curta de reação solo, marcha agachada, ou crouching gate, PC diplégico. Normalmente, cai para esses casos, tá? E por último, mas só para trazer também, porque é uma órtese que pode aparecer, a chamada órtese de Dennis Brown, ou órtese noturna de Dennis Brown, que ela é utilizada, gente, para o pé torto congênito, tá? Então, para o pé torto congênito, que a gente está vendo essa imagenzinha aqui, tem vários tratamentos, algumas vezes tem que fazer aquele engenharistamento seriado, que é o gesso tipo 1,7, e usar essa órtese, que é a órtese de Dennis Brown, tá? Então, trazendo também para vocês lembrarem. E aí, então, vamos fechar aqui, gente, suspensório de pavili, que usa para displasia do quadril, tá? Essas são as principais usadas na criança. Órtese curta de reação solo, marcha agachada, Crouching gate. e órtese noturna de Dennis Brown, pé torto congênito. Então, essas são as três que podem cair relacionadas à criança e também aquelas que eu falei lá no começo da marcha relacionadas à mielomeningocelles, tá? Então, só para a gente poder comparar, tá bom? Órtese suropodálica. Órtese suropodálica é o mesmo, é o outro nome que tem a afo, tá? Suroperna podálica pé. Então, a afo ou a OTP, ela pode ter o nome de tutor curto, órtese suropodálica, deixa eu ver se eu vou lembrar, goteira posterior, órtese rígida para os pés, então assim, pode ter vários nomes, tá? Aí, gente, sempre que aparecer um nome diferente, tenta interpretar esse nome, né? Então, tenta ligar lá com as questões de nomenclatura mesmo, suro, suro é perna, podálico é pé, então vai estar pé e perna, beleza? Deixa eu só ver aqui que eu não tô conseguindo ler. Só um minutinho. Gesso? Gesso é indicação é fratura. Ou você tá falando aqui do engessamento seriado, do, da, da, do pé torto congênito? É porque o gesso, Mária, muitas vezes é pra fazer, é, de molde, né? É. E tem uma indicação, assim, de quando usar o gesso, é só pra fratura, no caso, né? Pra imobilizar. E tem essa diferença, assim, o gesso seria mais barato do que você colocar uma órtese de imobilização, um outro tipo de órtese de imobilização, a não ser o gesso, porque o gesso é mais pesado, né? Certo, entendi. Então, vamos lá. Então, gente, o gesso. O gesso, indicação, é, básica, é fratura, tá? Então, tem fratura, aí não é a gente que faz o gesso, é o médico que faz. O gesso também, ele pode ser utilizado, como a Lidiane falou, quando a gente tem, vai fazer um molde pra peça final, que é em termoplástico. Então, quando a peça é moldada, molda na perna do paciente com o gesso, pra depois poder fazer ela é em termoplástico, porque é um plástico de alta temperatura, não dá pra gente moldar direto no paciente, mas quem faz isso é o ortótico, né? No caso aqui da pé-teortocongênito, engessamento de ponsete, onde o médico faz a mobilização desse pezinho, posiciona e engessa, tá? Na fisioterapia, pessoal, o gesso, ele não vai ser tão utilizado assim. A gente pode fazer gesso, por exemplo, pra fazer uma tala, né? Mas a tala, ela não envolve o membro todo, ela é colocada, por exemplo, aqui, e daí é enfaixado, tá? E a tala da perna também, né? Que coloca atrás da perna, que vai lá do quadril até o tornozelo do paciente. Então, pra fazer uma tala, pode-se pensar, mas ela é pesada e ela quebra fácil. Então, assim, fica muito limitado a utilização, se a gente pensar realmente em utilizar pro paciente deambular. E a outra parte, eu acho que é na parte estética, que pode ser utilizada. Mas na parte estética, às vezes, a gente vê. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em relação à gaiola, aquela que, quando o paciente quebra a perna, fica uma gaiolona fora, ela não é considerada uma órtese, não é? Não. Aquela lá é um aparelho de fixação externa. É o Lizarove, que chama. Então, ela não é classificada dentro aqui das órteses que a gente estuda. é um aparelho mesmo de fixação. Daí vai chamar aparelho de fixação externa. E daí pega aquelas fraturas que tem vários pedaços. Só estou colocando aqui no ponto que saiu do ponto, gente. Tem vários pedaços, geralmente, e aí coloca-se esse aparelho com aqueles ferrinhos tudo e fica aquela estrutura super grandona assim de fora. E daí fixa esses pontos para esperar então os ossos, né, se retornarem para o lugar, colarem direitinho. Mas daí é também um aparelho de fixação externa. Eu nunca vi ele classificado como uma órtese. Certo? Assim, nunca vi essa relação de chamar esse aparelho de lizarove de órtese. Mas, assim, o que eu sempre vi é relacionado com essa questão realmente da correção da fratura. Obrigada. Imagina. Gente, quiser perguntar mais alguma coisa pode perguntar, tá? Ah, sim. A questão do gesso e da órtese. Então, às vezes, não vale a pena, né, pensar no gesso porque o gesso ele quebra fácil, ele é pesado e tudo mais. Gente, o paciente sofreu uma lesão definitiva, não tem jeito, né? Uma lesão definitiva que a gente fala, uma lesão encefálica, que deixou mais sequelas, ele vai ter que lançar a mão mesmo das órteses essas que vão ser, então, muitas vezes, fabricadas sob molde, né? E aí, a gente, aqui a gente fez o papel de identificar quais são as órteses e como elas são indicadas para algumas coisas, né? E quem faz essa órteses daí é o ortótico, daí a gente tem que encaminhar esse paciente para uma ortótica, para uma empresa que fabrica órteses e lá eles vão fazer as medidas e tudo mais, tá? Podemos seguir? Então, vamos. Pode falar, já é essa? Não? Não? Então, tá, vamos. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, tá? Pessoal, vamos fazer aqui já direto as amputações, tá? Depois a gente dá mais uma paradinha. Então, nas amputações, a gente vai ter também algumas coisas mais importantes que a gente tem que saber que caem mais nas provas e aqui a aula vai estar voltada para essas questões, tá? Então, o que é uma amputação? A amputação é uma retirada total parcial do membro. A pessoa perdeu o membro, né? Tem algumas regrinhas para a gente pensar nas amputações de membro inferior e membro superior. Na amputação de membro inferior, pessoal, uma regra básica é a seguinte, quanto maior for o comprimento do coto, maior será a funcionalidade do paciente, tá? Então, assim, amputor transfemoral, né? Que é na coxa. Quanto maior o coto, mais funcional o paciente. Amputor transibial, que é na perna. Quanto maior o coto, mais funcional, tá? Já no membro superior, gente, qualquer nível de amputação é considerado ruim. Por quê? Porque qualquer nível de amputação que a gente tenha no membro superior, por mais distal que seja, envolve função manual, tá? Então, por isso, o prejuízo da função manual é sempre elevado em qualquer nível de amputação, tá joia? Mas, de maneira geral, o desempenho do paciente, a reabilitação dele, a independência dele vai ser melhor. Quanto mais baixa for essa amputação, tá? Mas aí a gente já pensa nessas duas perspectivas. Bem, coisas importantes de amputação. Etiologia. Então, assim, gente, as principais causas de amputação são o trauma e a doença vascular, tá? Sendo que a doença vascular é a causa mais frequente, tá? A doença vascular é aquela que está ligada à doença arterial, à diabetes, ao tabagismo. Então, essas são as causas mais frequentes de amputação. e acomete, principalmente, pessoas mais idosas, tá? O trauma também é uma causa importante de amputação e é uma causa que está muito ligada ao jovem, ao adulto jovem. Então, só pra gente separar aqui, pra gente diferenciar isso, né? Mas, assim, se na questão perguntar a principal causa de amputação, a principal causa de amputação são as doenças vasculares. Se perguntar a principal causa de amputação no jovem, aí a principal causa de amputação no jovem são os traumas, tá? Tumores e malformações congênitas são as causas mais frequentes em crianças. Só pra gente dar uma separada aqui. Mas a campeã absoluta de todas elas, doenças vasculares, tá bom? Infecção, queimadura, pode aparecer também dentro dessas causas. Outra coisa que a gente tem que sempre saber quando a gente fala de amputação são os níveis de amputação. Então, pessoal, a gente vai ter níveis, né? Aqui de membro inferior que vai começar aqui na pelve, depois que vai passar aqui, ó, pela desarticulação no quadril, pode ser no fêmur, no joelho e depois descer aqui pra perna e pro pé, tá? Também é importante conhecer esses níveis. Vamos lá, pessoal. O nível mais alto que a gente tem é a M-pelvectomia. O que que aconteceu? Remoção de metade da pelve e do membro inferior, tá? Então, retira tudo, gente. É super alto. Normalmente, esse tipo de amputação vai ser feita em casos de tumores, né? Do caso de tumores ósseos, não vai ter como preservar muita coisa. E quando isso acontece, o paciente, ele vai fazer descarga de peso sobre a região que sobrou, sobre o outro lado, né? Se a gente pensar dele ficar em pé e tudo mais, tá bom? Ou ficar sentadinho, ele vai ficar sentado sobre o outro lado. Aqui tem um exemplo da M-pelvectomia, né, pessoal? Então, vai fazer o quê, ó? Vai fazer a retirada da metade da pelve. Então, pega ilho, uísque, pubis de uma metade, tá joia? Retira tudo, amputa aqui em cima e a imagem que a gente tem seria essa aqui, ó. Tão vendo que a pelve foi retirada? Normalmente, preserva-se o sacro. Então, é só num caso extremo que vai fazer isso, normalmente tumor. Até porque, se a pessoa sofrer um trauma, né, pessoal, e tiver isso aí, dificilmente a pessoa sobrevive, porque pega vasos muito grandes, né? Então, uma cirurgia planejada, prognóstico ruim, difícil da pessoa voltar a andar, de andar com prótese, ela pode até andar com a muleta, né? Sem a prótese ou fazer uso da cadeira de rodas, tá? Descendo um pouquinho, a gente tem a desarticulação do quadril. Na desarticulação do quadril, gente, o que que acontece? A gente tem aqui, né, por exemplo, o acetábulo e aqui tem o fêmur, certo? na desarticulação do quadril, é como se a gente fosse desarticular aqui o fêmur com o acetábulo. Quando possível, preserva-se até a cabeça do fêmur aqui, mas fica só a cabeça do fêmur. Isso melhora a ancoragem de músculos, né? Deixar alguns músculos ancorados ali, melhora um pouquinho a biomecânica, tá? Então, assim, vai ser parecida com a transfemural, só que o coto vai ser muito curto, né? A gente falou ali atrás, quanto maior o coto, melhor o prognóstico, tá? E aí, pra gente poder ter uma prótese, o encaixe dessa prótese aí na forma de cesto, eu já vou mostrar, porque também vai ser a alternativa pra mpovectomia, tá bom? Então, aqui tá mostrando a desarticulação do quadril, e aí, quando possível, deixa assim, o acetábulo e o fêmur, tá joia? melhora a ancoragem de ossos, melhora essa parte estética externa, e melhora a possibilidade de encaixe nessa prótese aqui, que é a prótese canadense. Aqui cortou também, pessoal, mas ela tem um cesto aqui que liga com a outra pelve, um cesto e uma correia que liga ali pro outro lado, tá? Então, normalmente, é essa prótese, desculpa, é essa prótese que vai ser utilizada nessas amputações altas, tá? Então, ó, prótese canadense é utilizada quando tem a retirada todo o membro inferior e pode ser utilizada, inclusive, quando tira a cabeça do fêmur, indicada principalmente pra traumatismo complexo ou tumores, né, que são essas lesões mais altas, não apresenta coto ósseo, então não tem aquele resto de membro, né? E a descarga é realizada na tuberosidade isquiática, quando tem a pelve ou ali no outro lado só vai encaixar no paciente, tá? Então, uma órtese muito longa, ela vai ter que ter quadril, vai ter que ter coxa, vai ter que ter joelho, vai ter que ter perna, vai ter que ter o pé e é muito difícil, muito pesada, muito difícil do paciente ter independência com ela, tá bom? Mas, pessoal, eu queria que vocês guardassem o seguinte, tá? Então, anotem aí, por favor, quando eu tiver a M-pelvectomia, M-pelvectomia, a desarticulação do quadril, tá? Só vou resumir aqui. Muitas vezes usa o encaixe chamado cat-can, esse encaixe cat-can é esse cesto aqui que eu disse pra vocês, tá? Então, encaixe cat-can e a prótese chamada de prótese que não vou conseguir escrever, vai, canetinha. A prótese canadense. Vamos, 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 tá? Então, a prótese canadense, esse encaixe que é o cat-can. Anotem já isso aí, deixa guardadinho, pode ser que alguma momento isso caia na prova, quando cai, que é essa relação, tá? Então, se tiver difícil de entender, M-pelvectomia, ou desarticulação do quadril, o encaixe é o cat-can e a prótese é a prótese canadense. Só isso aí, tá? De tudo isso que eu falei, lógico, eu explico pra vocês, né, gente, pras coisas fazerem sentido, mas se cair na prova de concurso, você tem que acessar essa memória, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos passar agora pra amputação transfemoral, tá? Então, gente, é muito importante algumas informações da amputação transfemoral. Primeiro, eu vou mostrar aqui, ó, essa amputação transfemoral, certo? Então, vai amputar o fêmur, ok? Quanto mais proximal ela for, pior. Então, o que quer dizer isso? Que quanto mais perto ela estiver da raiz da coxa, ali, né, do quadril, da pelve, pior. Quanto maior o coto, melhor, tá bom? Isso é a regra básica. Agora, gente, essa informação que tá aí na tela é a que você tem que anotar, né, que você tem que guardar da amputação transfemoral. Isso cai muito nas provas, inclusive, se vocês estiverem respondendo as questões comentadas lá do e-book, vocês vão ver que isso caiu bastante, tá? Então, o coto, nesse tipo de amputação, ele tende a sofrer deformidade em flexão e abdução do quadril, tá bom? Quanto mais alto for o nível, gente, então, quanto mais perto ali da raiz da coxa, mais deforma em abdução e flexão, tá? Algumas literaturas colocam também, gente, que ele pode deformar além da flexão e da abdução, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, que ele pode deformar também em rotação externa. Então, vou chamar a atenção de vocês pra isso, isso aqui, ó, é o destaque da aula nesse momento, tá? Então, isso cai muito nas provas, gente, amputação transfemoral vai ter toda essa questão de risco, então, de deformidade, inflexão, abdução e rotação externa, tá? E aí sai todo tipo de pergunta, gente, então, assim, que musculatura que eu tenho que fortalecer? Qual que é a musculatura que eu tenho que fortalecer? Me ajudem. Tem que fortalecer? A musculatura extensora e a adutora. E a adutora. Isso aí, tá? Então, a gente tem que pensar bem isso aí. Extensora e a adutora. Que musculatura que eu tenho que alongar? Aí sim, né? flexores e abdutores. Entenderam? Então, isso cai na prova, gente. Isso cai na prova. Ah, o paciente vai ficar deitado. Eu coloco um travesseiro embaixo do coto dele? Embaixo ali da perninha dele? Se eu colocar um travesseiro embaixo do coto, o que que acontece? Ele fica com coto em flexão. Fica com com flexão. Então, vou colocar? Não vou. Eu posso colocar o travesseiro no meio da perna? Mesma coisa. No meio da perna fica em abdução, tá? Então, todas as perguntas de concurso, gente, relacionadas a isso, vem desse conhecimento. Por isso que eu falei pra vocês. Pra gente não precisar ficar decorando muita coisa, vamos entender o ponto principal, tá? Então, o ponto principal é esse. a amputação transfemoral deforma em abdução e flexão, tá? E algumas provas colocam rotação externa, mas principalmente flexão e abdução. E tudo que cair em relação a isso, gente, é só a gente raciocinar que a gente acerta a questão, tá? A outra questão que a gente disse, quanto mais proximal, maior a deformação. então assim, né? Eu posso ter uma amputação, por exemplo, aqui, aqui ou aqui embaixo, né? Quanto mais proximal ela for, pior, tá? A gente vai falar mais de próteses, pessoal, mas só pra gente já fazer o gancho aqui, na transfemoral, então a gente vai ter esse soquete, que é a parte que encaixa, a gente tem o joelho, a gente vai ter a perna, que é esse tubo, e a gente tem o pé protético, tá? Então são as partes que vão compor a prótese pra essa amputação, tá bom? Bem, desarticulação do joelho, desarticulação do joelho vai acontecer o quê? Aqui, preservou fêmur, daqui pra baixo, saiu, certo? A coisa que a gente tem que saber dessa amputação, pessoal, é o seguinte, tá? Sempre preconiza-se a preservação da patela, então sempre que possível, isso é com o médico, né? Preserva-se a patela, por quê? Preservou a patela do paciente, tem melhor ancoragem pro quadríceps, porque o quadríceps ele não vem, daí tem a patela, daí tem o tendão patelar, então significa que vai conseguir fixar melhor o quadríceps, conseguindo fixar melhor o quadríceps, esse paciente vai ter mais força de quadríceps, a marcha dele vai ser melhor, a situação dele vai ficar melhor, tá? na amputação desarticulação do joelho, gente, tem umas próteses que são específicas pra esse tipo de amputação, hoje em dia são muito funcionais, tá? Não é que nem antigamente, que tinha o risco de ficar com o joelho torto, vamos dizer assim, né? numa perna mais pra cima e outra mais pra baixo, então eles fazem bem essa questão dessa órtese bem preparadinha, tá? Sim, a gente já vai comentar como é que a gente prepara o coto, tá bom? Só um minutinho. Aqui também é um outro tipo que a gente pode ver de órtese que vai ser uma órtese mais externa mesmo, então órtese simples, desculpa, próteses, próteses, próteses simples já podem resolver a questão do paciente, tá? Depois a gente, então aqui tá vendo a desarticulação do joelho, né? Tira aqui, a partir, né, do fêmur fica, aqui pra baixo sai, preferencialmente preserva-se a patela, aí joga aqui pra trás, né? E ancora esse tendão patelar atrás e o quadríceps do paciente fica bom, fica com uma atividade boa. A trans-tibial, então a trans-tibial também é uma que aparece muito no concurso, a trans-tibial é essa, né gente? A da perna mesmo, ela pode ser mais curta ou mais comprida. De novo, qualquer regra, quanto mais comprida, melhor, tá? Vamos lá, pessoal, a outra informação que tem que guardar, a gente guardou da trans-femoral, agora da trans-tibial. Os cotos trans-tibiais tendem a apresentar uma tendência de deformidade em flexão do joelho. quanto mais proximal for a amputação, ou seja, mais perto do joelho, maior vai ser essa flexão. Então, tudo que a gente falou antes, pessoal, vamos lá, que músculo eu tenho que fortalecer? Quadríceps. Que músculo eu tenho que alongar? isquiotibiais. O paciente deve ficar sentado com o coto assim pra baixo numa cadeira por muito tempo? Não. Quando ele sentar, ele deve apoiar o coto, deixar o coto esticado. Quando estiver sentado na cama, esticado. Eu devo colocar um travesseiro embaixo do joelho desse paciente? Mesma coisa, gente? Não. Então, assim, muitas questões caem a respeito disso, e aí basta a gente entender esses pontos, tá? Lembra do conceito fundamental, tá bom? E aí lembrando o conceito fundamental, depois fica fácil da gente interpretar as questões, tá? E agora, a gente entra nas amputações de pé. Essas aqui também caem bastante, gente, especialmente essas quatro aqui, tá bom? Essas quatro primeiras. Então, a gente tem que lembrar essas quatro, tá? Sime, Pirogoff, Chopar e Lisfranc, tá bom? Então, ó, S, P, C. Não tinha um grupo de pagode só pra contrariar? Eu nunca mais esqueci, gente, S, P, C, tá? Só pra contrariar. Sime, Pirogoff, Chopar. Sobrou uma, né? Lisfranc, que é a última, tá? Pessoal, guarda o S, P, C aí, e guarda o seguinte, essa aqui é a mais de cima, essa aqui é a mais de baixo. Então, tá na ordem, tá? Tá na ordem que a gente tem a altura da amputação, vamos dizer assim, tá? E daí, depois da Lisfranc, vem Transmetatarsiana, então, que amputa os metatarsos, Metacarpo, Falangiana, quando tira o dedo inteiro, né? Do metacarpo, isso aqui é o metacarpo, desculpa, é metatarso, né, gente? Aqui é o metacarpo, certo? No pé é metatarso, então, se é metatarso, Falangiana, tira o dedo inteiro. E as interfalangianas, quando perde, Falanges, tá bom? Mas essas quatro aqui, ó, são destaque, tá? Então, vamos ver direitinho, e não se esqueçam da dica, né? Pra poder decorar. Então, amputação de saime é a desarticulação do tornozelo, tá joia? É a mais alta, ó, desarticula o tornozelo, o pé todo sai, o pé todo é amputado. Então, por isso que fala aqui, ó, é realizada a desarticulação tibiotársica, com uma secção óssea, logo abaixo dos maléulos. Então, retira o pé todo, mantém essa parte de cima. E aí, pessoal, o coto que a gente vê é mais ou menos esse aqui, tá? Então, essa é a saime a mais proximal. Aqui tá mostrando, né, que na amputação de saime, às vezes a gente já consegue que o paciente desenvolva a marcha até com uma órtese. Aqui é a órtese mesmo, tá vendo? Uma órtese adaptada ou um pé mais simples protético, tá bom? Vai encaixar ali. Na sequência, a gente tem pirogofe. Pirogofe, gente, é igualzinho saime, mas tem um detalhe. Vou mostrar aqui, tá? Ó, saime cortou aqui, certo? Essa parte aqui tá ok, né? A parte que tá em branco, o osso tá preservado. Aí, eles pegam a pontinha do calcâneo, tá? Preservada e vai fazer uma artrodese aqui embaixo. Então, ó, cola a pontinha do calcâneo aqui embaixo. Essa é pirogofe, tá? Por que que eles fazem isso, gente? Então, a tentativa é que o coto fique mais comprido. Quando faz isso aqui, ó, coloca a pontinha, o coto fica mais comprido. Você pensa assim, né? De uma perna pra outra, na de saime, fica uma diferença bem grande, que é o tamanho do seu pé todo, né? Na de pirogofe, vai ficar uma diferença menor de uma perna pra outra. Então, a tentativa, pessoal, é que esse paciente ande só com o coto. Ele não precise de uma prótese, de uma órtese, tá? Então, ele pode usar um pé protético, essa aqui, tanto pra pirogofe como o saime, pra chopar também, tá joia? Uma prótese assim, ó, um pé exoesquelético, ou ele pode andar só com o coto. E daí, pirogofe foi essa tentativa de diminuir essa distância pro chão, tá? Na sequência, vem chopar e lisfrank, né? Então, aqui falando das amputações do pé mesmo, chopar, lisfrank. E como eu já citei pra vocês, as do metatarso, metatarto falangiana e interfalangiana. O que que acontece aqui, pessoal? A chopar é essa aqui, tá? Então, o que que tá acontecendo, ó, preservou essa parte aqui de trás, certo? A parte da frente saiu. a lisfrank é essa aqui. Então, preservou um pouquinho mais, a pontinha saiu. E depois, as metatarsos, metacarpos, a gente já comentou, tá? Vamos olhar aqui com detalhe, ó, chopar. A gente vai ter a desarticulação dos ossos navicular e cuboide com talos e o calcânio, respectivamente. Aí que vem o nosso conhecimento de anatomia, né, gente? Então, vamos lá. Ossos do pé, tá? A gente tem aqui, ó, o talos, a gente tem aqui embaixo do talos o calcânio. São os que estão bem embaixo da tíbia e da fíbula, certo? Aí a gente tem, aqui o navicular, aqui o cuboide, aqui na frente do navicular os cuneiformes e aqui metatarso falangiano. E aqui na metatarso falangiano na frente as falanges, né, os dedinhos do pé. Tá bom? Então, a gente tem que lembrar isso, pessoal, porque daí fica fácil da gente entender, ó. Na amputação de chopar aconteceu isso aqui, vocês estão vendo onde está passando essa linha? Então, desarticulação do navicular com o talos e do cuboide com o calcânio. E por que que eu estou chamando atenção nisso, gente? Porque às vezes na prova cai exatamente dessa forma. Eles pedem essa questão de quem liga com quem. Eles não pedem assim só, desarticula, permanece talos e calcânio, sai o restante, entendeu? Às vezes ele perde essa relação. Então, minha dica é, você chegou lá na prova, né, tem esse tipo de questão, desenhe os ossinhos do pé, tá? Desenhe aí antes algumas vezes para vocês lembrarem, né? e depois desenhe os ossinhos do pé porque se cair a amputação fica fácil, tá bom? Ela também é conhecida como amputação do retropé. Por quê, gente? Esse, tá vendo essa linha que eu passei aqui? Essa linha, ela é conhecida na anatomia como articulação mesmo de chopar, e ela diferencia o retropé, que é a parte de trás do pé, com o restante do pé. Por isso que ela é articulação do retropé, a amputação do retropé. Então, essa parte de trás aqui, ó, do talus e do calcânio é o retropé, tá? Basicamente isso que a gente tem que saber, pessoal. Muitas vezes ela é causada por lesão vascular, tá? E tem uma tendência que ficou, aqui ficou pequenininho, tá? Tem uma tendência de deformidade em equino. Então, é a outra tendência de deformidade que a gente tem que guardar, né? A gente já guardou do transfemoral, do transfibial, e na amputação de chopar e também de lisfrank, o pé tende a ficar em plano de flexão, tá bom? Então, tem que guardar. Aqui tá mostrando, então, a amputação de chopar. Estão vendo ela aí atrás? Foi o que eu disse pra vocês dos ossinhos, aqui, ó, do retropé, tá? E já adiantando, pessoal, aqui tem a de lisfrank. Na de lisfrank aconteceu o quê? Olha só, desarticulação dos ossos metatarsos com os ossos cuboides e cuneiformes. Então, vamos aos ossinhos do pé de novo? Vocês lembram, né? Talos, calcâneo. Aqui na frente do talos tem o navicular, na frente do calcâneo tem o cuboide. Na frente dos naviculares tem os cuneiformes. Na frente disso tudo aqui tem quem? As metatarsos falangianas. Então, ó, a de lisfrank tá aqui. Então, essa aqui é a articulação de lisfrank e a amputação de lisfrank. Então, ela é conhecida, ó, como articulação do anti- antepé. Da parte da frente do pé. Essa parte toda aqui tá preservada, gente, do metatarsos pra frente não, tá? Principal causa vascular, deformidade, inflexão plantar, assim como a de chotar. tá? E aí, pessoal, a gente tem então a sequência, né? Aqui mostrando bem bonitinho, ó, talos, calcânio, navicular, cuboide e aqui os cuneiformes, tá? E aí, daqui pra frente são os metatarsos que foram amputados, tá bom? Então, só pra gente fixar, né? A gente tem aqui, ó, a mais de cima que é a saime, tá? Lembra? Saime. A gente tem aqui a pirogofe que pegou o calcânio e jogou pra lá, certo? Aqui a gente tem chopar, que é a amputação do retropé, ó, chopar. E aqui a gente tem a lisfranque que é do antepé. na sequência, S, P, C, L. S, P, C. E daí vocês colocam o L no final, tá? Fácil assim, tá, gente? Então, assim, não pode esquecer disso, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Aguenta aí, pessoal. Aqui eu só vou comentar, gente, eu nem vou ler tudo. Isso não cai em prova de concurso, nunca vi caindo. se eu vi, foi uma vez ou outra muito raramente, então não vamos perder nosso tempo. São as amputações de membro superior, os níveis, tá? Gente, o nível da amputação do membro superior vai ser igual do inferior. Ó, vai vir lá da escápula, úmero, braço, cotovelo, antebraço, carpo, metacarpo, dedos, tá bom? Mas, assim, tem pouca coisa, o que a gente tem que saber é que o prejuízo funcional é grande, tá? E aí, a gente entra numa parte onde a gente vai tratar dos outros detalhes das amputações que caem no concurso, né? Então, gente, para um paciente ser bem reabilitado, ele precisa ter um coto funcional. O que é um coto funcional? Preferencialmente, nível adequado. Essas questões que a gente disse do coto mais comprido, nível adequado. Coto estável, ou seja, bom equilíbrio muscular, forte, né? Musculatura, tanto flexora quanto extensora, tanto abdutora quanto adutora, quando é o caso. Presença de um bom coxim. Coxim, gente, é uma capinha de músculo e gordura que fica embaixo do coto, que vai dar essa característica dele de não ter um final ósseo, né? Um final seco. Bom estado da pele, ausência de neuromas, espículas ósseas, eu já vou comentar, mas o neuroma é quando tem uma cicatriz de nervo, espícula ósseo é quando tem um crescimento ósseo inadequado, tá? Depois da amputação. Boa circulação arterial e venosa, boa cicatrização e ausência de edema importante. Então, a gente vai chegar daqui a pouco, né? como que a gente faz pra ajudar o paciente nesse processo, tá? Então, cicatriz operatória sempre terminal, de preferência, evitando aderências com os panos profundos e o coto levemente cônico. Pessoal, então assim, ó, aqui a importância, a gente trata, opa, ficou preso aqui, peraí, a gente trata, né, com fisioterapia, que eu já vou fazer no paralelo, aderência, tá? Então, massagem ciricatricial, que é a ciriax, são as fricções profundas, tá bom? E o coto levemente cônico, tanto o médico na cirurgia, a gente trabalha pra isso, quanto depois a gente vai trabalhar com o enfaixamento, tá? Só peço calma que eu tenho um slide que fala só sobre o enfaixamento, mas que é importante pra deixar o coto nessa forma cônica. Então, guarda essa palavra, gente, quando falar de amputação, às vezes cai no concurso, também você já tem que fazer essa ligação, tá? O coto tem que ser cônico, não quadrado, não triangular, não redondo, cônico, tá? E a gente faz isso, o médico na cirurgia e a gente com enfaixamento, tá bom? Então, aqui tá mostrando, né, o que seria esse coto levemente cônico, essa questão da massa muscular, né, amparando, formando esse coxinho aqui embaixo, os músculos, gente, sempre fixados, né, a pontinha dele fixada no osso, pra que esse músculo seja funcional, né, se ficar com ponta solta, o músculo não é funcional. em relação aos ossos, normalmente, o osso, ele ficaria assim, né, cortado, mas aí é feito um trabalho pra ele ficar sem essa pontinha, ele ficar mais redondinho, porque quando ele fica quadradinho assim, pode crescer a espícula óssea, uma pontinha no osso, e aí se crescer essa pontinha no osso, gente, a tendência que a gente vai ter é que vai ficar incomodando o paciente, gerando dor, tá? Os nervos, eles têm que ser bem cortados na raiz, porque o que vai acontecer? Se esse nervo, ele continua a crescer, ele vai se enrolando assim, ó, na ponta do coto, e forma o chamado neuroma, tá? Então neuroma, gente, é uma cicatriz de, aqui, uma cicatriz do coto, tá bom? E aí a gente, se tiver essa ponta ali, toda vez que tocar, vai gerar dor, formigamento, um sintoma muito ruim no paciente, tá bom? Então também é o médico que toma esse cuidado na cirurgia. O edema é o pior inimigo do coto, da prótese, e por isso o coto vai ser mantido com enfaixamento, calma um pouquinho que eu tenho um slide só de enfaixamento, eu vou chegar nele, e a questão do membro fantasma, né? Então, pessoal, alguns pacientes após amputação, eles ainda sentem o membro, como se o membro estivesse lá. Então ele fecha o olho e ele percebe, não, minha perna ainda tá aqui, tá? Então isso se dá por quê? Porque o paciente com amputação, ele vai ter que reorganizar a sua imagem corporal, né? E aí essa sensação do membro fantasma, ela melhora muito quando ele começa a fazer fisioterapia, descarga de peso e começa a usar prótese, tá bom? Então pra sensação de membro fantasma. A outra coisa que o paciente pode ter é a dor fantasma. A dor fantasma, gente, o paciente te fala que ele sente dor no membro que não existe, né? Então ele fala assim, ah, eu tô com uma coceira ali entre o meu primeiro e o meu segundo dedo, né? Tô com uma dor horrível aqui na planta do pé, mas ele não tem mais esse pé, né? Então essa sensação do dor fantasma, ela pode ser, um apego psicológico, um trauma, um neuroma, ou realmente, às vezes esse paciente passou por um sofrimento tão grande, né? Pra amputar essa perna, um trauma tão grande que ele ficou com essa questão emocional ali. Pra dor fantasma, gente, a gente trata muito com o TENS. O TENS, ele pode ser utilizado ou aqui na coluna, onde sai a raiz nervosa, né? que é lá pra perna ou no coto mesmo ou na outra perna, tá? TENS, crioterapia, são medidas analgésicas e também vai melhorando muito a medida que esse paciente vai reabilitando, fazendo descarga de peso e colocando a prótese, tá? Então só pra gente ter essa ideia geral do que que acontece com o paciente, a gente já comentou um pouquinho sobre a fisioterapia, agora a gente vai entrar mesmo na fisioterapia. Então olha só, pessoal, diretrizes do tratamento fisioterapêutico. A fisioterapia no amputado, isso cai muito em prova de concurso, já começa, gente, imediatamente após a cirurgia, no primeiro dia após o operatório, tá? Ou até com o paciente na UTI, a parte respiratória, é claro, e também a parte motora. Então algumas questões que é assim, vai esperar 72 horas, só pode fazer fisioterapia depois que o paciente estiver alta, só pode fazer fisioterapia depois que tirar os pontos, não. O tratamento do paciente amputado, ele é imediato, tá? Então, ó, imediato. Eu vi, eu vi quando eu tava comentando as questões, que tem várias questões no concurso que falam disso, tá? Pode começar com exercício isométrico leve, aí pessoal, respiratório, passivo cuidadoso, resistido progressivo, depende da dor do paciente, depende do que o paciente te responde, né? Nesses primeiros dias também, gente, preferência, atendimento hospitalar, né? Já colocar o paciente sentado, e se o paciente for um paciente que tiver bem, gente, que eu digo que tiver bem, que não tiver outra complicação de saúde, tá? A gente já passar pro ortostatismo, se a amputação foi unilateral, né? Se amputou uma perna só, tá joia? Mas, ó, o tratamento já começa, esse paciente ele precisa disso, né? Depois, gente, vai progredindo, ativos, globais, resistidos, treinos de transferência, sentar, ficar em pé, e aí, mais pra frente, a gente chega na parte onde a gente já vai trabalhar, né? Resistidos, dessensibilização do corto, cortas e temporárias, descargas de peso, ajoelhado e tudo mais, muitas vezes nessa fase aqui o paciente ele já teve alta, né? Ele já tá no ambulatório, tá? Mas o que tem que ficar bem claro mesmo, pessoal, é essa questão do pós-operatório, então pós-operatório do paciente amputado, né? Falei que tinha o slide de enfaixamento, gente, o enfaixamento, então, isso cai demais nas provas. Enfaixamento vai ser usado pra quê? Pra edema e pra deixar o coto cônico, né? Então, olha só, enfaixamento, isso aqui cai nas provas, é o enfaixamento em oito, que chama essa técnica que a gente vai fazer sempre em diagonal com maior pressão ou tensão distal. Gente, é isso aqui, ó. Isso aqui. No lugar dessa tensão pode ser pressão, tá? Maior pressão distal, menor pressão proximal. Fim, tá? Fim. Enfaixamento do amputado e cair demais, tá? Então, cai demais, por favor, não se esqueça. Evitar dobras no ECD 12 horas e, gente, a partir daí, de novo, pode aparecer milhares de questões no concurso, você só raciocinar em cima, né? Eu não posso deixar uma pressão excessiva, uma pressão excessiva vai causar bloqueamento da circulação sanguínea, né? Não posso colocar mais pressão em cima, se eu colocar mais pressão em cima vai garrotear, não vai deixar circular o sangue. Então, são coisas assim bem simples que a gente tem que pensar, né? A partir desse conhecimento, mas esse conhecimento aqui é um dos que mais cai, tá? E o outro, que é a colinha básica, né? Que a gente já falou, mas se vocês tiverem esquecido, vocês não vão sair daqui hoje, vocês nunca mais vão esquecer isso, tá? Amputação transfemoral, ela vai deformar como? Flexão, abdução, rotação externa. Transibial como? Flexão do joelho. Pirogófiles franque, flexão plantar. Nunca mais vamos esquecer isso, gente. A partir disso aqui, vocês tiram todo o tratamento. Então, não precisa ficar decorando que músculo alonga, que músculo fortalece. A partir disso aqui, a gente já fez o joguinho ali atrás, tá? Então, por favor, guarde essa informação também, né? Aqui na sequência, gente, para ficar ilustrativo, algumas coisas que eu já falei para vocês, né? Então, vamos lá. Posicionamento. Não pendurar o corpo, o coto, quando deitado na cama. Não sente cadeira de roda com o coto flexionado. Não coloque travesseiros embaixo da coxa ou do joelho. Não coloque travesseiros embaixo da coluna. Então, tudo que a gente tem que recomendar para o paciente e que cai nas provas, tá? Não deite com o coto flexionado. Não coloque travesseiro entre as costas, entre as pé, as coxas, desculpa, entre as costas, entre as pernas. Não sente com as pernas cruzadas. Tudo bem? Gente, isso aqui cai demais, cai em tudo que é prova, cai em tudo que é banca e a coisa simples é só a gente estar ligado, tá? Vocês não vão perder esse tipo de questão nunca, tá? E aqui, gente, eu trouxe uma partezinha para trazer para vocês, até para a gente passar essa parte, que é a parte do tratamento do edema. Porque eu falei aqui do edema, do enfaixamento, que é o enfaixamento em oito, que é da amputação. Mas queria só complementar com algumas outras informações sobre o tratamento do edema, tá? Quando a gente fala do tratamento do edema, então a terapia recomendada é essa aqui, que chama terapia complexa descongestiva ou terapia descongestiva complexa, tá? Esse tratamento, pessoal, a gente pode usar no edema em geral, qualquer edema. Então, por exemplo, no edema de amputação, no edema de um entorce, e ele é muito utilizado no linfedema, tá? Então, já adianta essa parte para quando a gente falar de uro, a gente já ficar mais tranquilo. Então, o tratamento do linfedema, aquela pessoa que fez uma cirurgia, tirou gânglios linfáticos e aí ficou com um linfedema, uma tendência a ele, tá? Na terapia complexa descongestiva, clássica, a gente pode ter uma primeira fase que é bem intensiva e uma segunda fase que é de manutenção, tá bom? Agora, eu vou falando de maneira genérica, genérica, desculpa, relacionada à amputação. Na amputação, a gente pode utilizar, né, também o mesmo tratamento. Qual que é a base do tratamento, gente? Drenagem linfática manual, enfaixamento do coto, do coto ou enfaixamento do membro, né, quando na amputação, contenção elástica, que eu já vou mostrar que é cinesioterapia. Atenção, em algumas provas coloca assim, ó, exercícios mio linfo cinéticos, tá? Exercícios cinesioterapia ativa, já vou mostrar. Então, vamos lá, pessoal. Drenagem linfática manual, drenos líquidos do corpo, que tá ali excedente, banhando as células, células, é feito com massagem, a gente desobstrui os gânglios, e são feitas técnicas que vão direcionando essa linfa para os gânglios e depois para a grande circulação, tá? Enfaixamento do coto ou, né, do membro, auxilia na absorção do fluxo linfático. Muito legal fazer depois da drenagem, lembrando que para o coto, gente, a gente respeita aquela questão do enfaixamento em oito, mas para qualquer outro edema, pessoal, a gente deve sempre, ó, a pressão deve ser maior distalmente, sempre, tá? Então, essa é a regra. A outra questão é... Só um minutinho que eu já repito, tá? A outra questão é a cinesioterapia, tá bom? Onde a gente vai trabalhar, gente, com o bombeamento. Lembra a aula de cardio que a gente falou que a contração muscular estimula o retorno venoso? Estimula o retorno linfático também. Os exercícios aparecem assim também, mio linfo cinéticos, tá? Então, pode... Se vocês olharem na prova, gente, acho que são as questões do CESP, tá? Mais lá para o final daquele e-book das questões, tem esses exercícios aparecendo lá, tá joia? E também a gente vai ajudar no retorno linfático, no retorno venoso, uma vez, ó, que o músculo contrai e aperta o vaso linfático, tá bom? Esses exercícios, gente, geralmente são exercícios de bombeamento, abrir e fechar a mão, tá? De preferência com o braço elevado em relação ao coração e a perna fazer dor se plante com a perna elevada. Esses são os exercícios principais, mas a gente tem que lembrar que qualquer exercício que a gente fizer isométrico, por exemplo, isométrico de quadríceps, se a gente fizer contração ativa, a gente tá ajudando nesse retorno venoso linfático, né? Porque você pensa, professora, como é que eu vou fazer plantidorsa se o paciente não tem o pé? Não, então vai fazer isometria, vai fazer o movimento ativo do coto, né? Daquilo que ele tem de restante. E a contenção elástica, gente, que normalmente é o uso de luvas e de meias, tá? Agora sim, pro coto a gente não tem isso tão desenvolvido, né? A gente tem mais enfaixamento. As meias que geralmente usa no coto são meias mais pra ajudar a vestir a prótese, tá? Não necessariamente pra fazer essa pressão, tá bom? Mas vai ajudar a manter essas pressões equilibradas. E aqui eu coloquei como extra a linfodrenagem mecânica. Cuidado, gente, é pegadinha de concurso falar que a linfodrenagem mecânica faz parte da terapia complexa descongestiva. Terapia complexa descongestiva é, vamos lá, drenagem linfática manual, tá? Enfaixamento compressivo, cinésioterapia com tensão elástica. E a gente pode ver também, né, quando fala do linfedema, do câncer e tal, cuidados com a pele, tá? Então, se for ter um quinto é cuidados com a pele. A linfodrenagem mecânica é um recurso que a gente tem, mas que não necessariamente, que na verdade não é, né, um recurso de, da terapia complexa descongestiva, tá bom? Se vocês quiserem ver isso com calma, tem um vídeo no YouTube também, lá no meu YouTube, que fala só disso, tá, pessoal? Da formação do edema, do tratamento do edema, mas aqui, ah, professora, eu não tenho tempo, aqui estão as informações principais, tá? E agora, a gente vai falar das próteses, tá, jóia? Rapidamente, não se preocupem, respirem, é pouquinha coisa, são as coisas mais importantes. Então, o que que é a prótese, gente? A prótese vai ser aquele dispositivo que vai procurar suprir a ausência do membro, substituir o membro ausente ou proporcionar estética, tá? Algumas coisas que a gente precisa saber pra concurso, muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, tá? Então, próteses pra membro inferior. Tipos, eu tenho a endoesquelética, que são as mais modernas, e as exoesqueléticas, que são as mais antigas. Então, aquelas que a gente vê os tubos, gente, são as endoesqueléticas ou modulares. Essas mais de resina dura, tá? Mais completas, assim, mais, menos detalhadas, são as exoesqueléticas. Elas são antigas, elas não são tão funcionais, elas não têm a mesma funcionalidade. Então, na endoesquelética é a que a gente mais usa hoje em dia. Pode-se fazer revestimento externo com espumas e tal, pra que ela fique esteticamente mais bonita, tá bom? Mas, elas são as que são as mais utilizadas, as mais modernas, as que possibilitam que o paciente utilize, né, um joelho melhor, um joelho que vai permitir ele fazer esporte, um pé que vai permitir ele correr, surfar. Então, essas são as endoesqueléticas. As mais antigas são as exoesqueléticas, que são, às vezes, até, a gente vê alguns esqueletos, assim, como se fossem museus, né? Algumas coisas mais antigas. Hoje em dia, a gente tem pouca próteses esqueléticas sendo utilizada, tá? Outra coisa importante que tem nas próteses, gente, isso aqui, ó, tem que decorar também, tá bom? Então, quando a gente tem amputação transtibial, tá? Então, quando tem amputação transtibial, a gente tem os encaixes para colocar o coto, né? Então, o coto está aqui, tem o encaixe. E na amputação transtibial, pessoal, a gente tem alguns tipos principais, que são esses aqui, que estão aqui embaixo, tá? Então, deixa eu só puxar a setinha aqui, que eu vou falar dessa primeiro. Porque, se for cair na prova, vai cair dessa aqui, tá? Então, quais os tipos de soquete, de apoio, que a gente tem para amputação transtibial? A gente tem o KBM, o PTS e o PTB, tá? Aqui não tem jeito, pessoal, a gente tem que decorar, tá bom? PTB, modelo ultrapassado, antigo, tá? Já foi, já era. PTB, tá bom? PTS, utilizado em corto curto. Eu sempre lembro assim, gente. S me lembra short, inglês, pequeno, curto. Então, o único que tem o S é o que é usado para coto curto. PTS, coto curto, tá? Guarde isso, porque isso cai nas provas. E a gente tem o KBM, apoio em abas mediais, laterais, dos pôndilos femurais, é o mais utilizado, o mais moderno, tá? Então, gente, você guardando que o KBM é o mais utilizado e que o PTS, o S, o short, né? É do curto, se aparecer PTB, você já sabe que é o modelo antigo, tá? Aí a gente precisa de uma ajuda aqui para a gente fazer uma colinha disso, né, pessoal? Eu sei lá, eu, para mim, assim, a letra K é uma letra mais moderna no alfabeto. Vocês já estudaram aí na escola, já tinha K. Na época que eu estudei na escola, gente, a gente aprende o alfabeto sem o K, tá? Sem o K, sem o Y e sem o W. O alfabeto era outra história. Então, assim, o K é mais moderno, então, na minha cabeça eu faço essa relação, que o K é moderno, então, que é a órfase mais moderna, mais utilizada. E que o S é o short, é o curto, e aí, então, já relaciona o que é o cotocu, tá? Então, isso aqui pode ajudar vocês, certo? Mas isso aqui tem que saber. Cai nas provas, tá? O que é isso, então, gente? O apoio, o soquete, é o encaixe, tá joia? É o encaixe da prótese. E na prótese trans-tibial, a gente pode ter aqui essas questões aparecendo. Outros apoios que a gente tem, o terminal, fica na extremidade distal do membro, e o isquiático, o apoio na tuberosidade isquiática, que já tá ligado daquela prótese que a gente viu antes, que eu falei pra vocês, a caticã lá, aquela amputação lá em cima, isso aqui quase não cai nas provas, gente, não vou nem ocupar a cabeça de vocês, tá? Ocupe a cabeça de vocês com essas aqui, certo? já cria um macete aí pra vocês decorarem, pra mim funciona, funcionou, tá? Bem, isso de membro inferior é o mais importante. Membro superior, pessoal, a gente tem três tipos de prótese, cosmética ou estética, né? Funcional e mil elétrica. Essa é a cosmética, tá? Então, pessoal, o que que tá acontecendo aqui? Presta atenção que vocês vão ver que uma mão é amputada, outra mão, tá? Não é amputada, tá? Tá joia? Tenta perceber aí. E aí, o que que acontece? É estética. Então, essas aqui são de fundo estético mesmo, os dedos não mexem, tá? Elas não vão movimentar, mas não vai ficar falta, né? Às vezes a amputação, ela chama muita atenção das pessoas e tal, incomoda a pessoa que sofreu amputação, então ela tem essa alternativa estética, tá? Aqui, a ativa. A ativa, gente, usa correias, tá vendo aqui, ó, que tem essas correias aqui atrás? E essas correias usam a contração muscular do próprio paciente, que movimenta a correia. Quando ele movimenta a correia, por exemplo, o gancho, né, que é a parte da frente aqui, abre e fecha. Ou o cotovelo, dobre e estica, dependendo do movimento que ele faça. E as mais modernas, que são as mioelétricas, elas são utilizadas, gente, especialmente pra amputação de antebraço. Tem todo tipo de prótese mioelétrica hoje em dia, tá? Com diferentes características, então, pra trabalho leve, pra trabalho pesado, pra carregar peso, pra escrever. E aí, o que que acontece, gente? Essa prótese, ela tem aqui dentro um gerador, tá? Uma bateria que amplifica um sinal elétrico que foi gerado no seu músculo. Então, é feita uma ligação, tá? com uma parte do seu músculo que gera um potencial de ação. Esse potencial de ação é captado, leva aqui pra dentro esse sinal amplificado e esse sinal amplificado é que mexe a mão, abre e fecha a mão, tá? Então, só pra gente entender como ela funciona. Mas isso costuma cair pouco nas provas, né? Pra gente realmente não passar a batida. Tudo bem? Então, esses são os três tipos de próteses que a gente tem pra membro superior. E finalizando, treino de marcha com próteses. Eu sei que a gente já falou de treino de marcha, mas isso aqui também cai bastante nas provas. Então, vamos só dar uma atençãozinha especial, tá? Pessoal, pra treinar a marcha com próteses, primeira coisa, isso cai, hein? O paciente tem que poder colocar e retirar a prótese de maneira independente, tá? Segunda coisa, trabalhar com descarga de peso ajoelhado em pé com a prótese sem a prótese. Depois, passar por aquelas etapas que a gente já falou na outra aula, né? Barra paralela, andador, muletas axilares e canadenses, bengala, até o paciente andar sem nada, tá? Então, esse aqui é o princípio, gente. Como eu disse pra vocês, já tô frisando bastante nessa aula de hoje. Esse é o princípio, a partir desse princípio, vocês exploram, vocês criam um raciocínio clínico caso a questão te dificulte um pouco, tá? Então, só pra ilustrar, tá bom, gente? Aqui, a independência pra tirar e colocar a prótese, né? Descarga de peso, muitas vezes a gente começa paradinho, sem trocar passo, tá bom? Exercícios que a gente vai fazendo o mais variado possível até que o paciente consiga, né, tirar esse apoio, mais os alcances e tudo mais, até que ele consiga evoluir, né, pra uma marcha independente, pra uma marcha livre, inclusive subindo degraus. Então, as próteses, hoje em dia, elas são muito evoluídas e aí elas proporcionam, né, muita qualidade pra vida do amputado, tá bom? Quando a gente pensa em membro superior, pessoal, qual que é o princípio? Não vejo caindo em prova de concurso, mas vou falar só porque vai que, né? Então, fortalecer a musculatura, alongar, treinar, coordenação e AVDs. Essas imagens aqui, inclusive, eu tirei do livro de terapia ocupacional, porque a gente vê mais esse treino de AVDs aqui ligados à terapia ocupacional, tá? Mas aqui a gente já fica com essa perspectiva básica de tratamento. Gente, eu aposto que vocês respondem assim, 95% de questões de concurso com isso que a gente falou hoje. Algumas bancas às vezes vão complicar um pouquinho mais, mas muitas vezes com o que ela complica, quando ela complica, com o que a gente sabe, pessoal, a gente consegue, assim, com o raciocínio clínico, né? com essa questão que eu fui falando pra vocês, da gente fixar bem os conhecimentos, da gente... Deixa eu só interromper aqui, pessoal. Da gente fixar bem os conhecimentos, da gente pegar e trabalhar bem essas questões da... essas questões de... de conceito e tudo mais, a gente consegue responder, tá? Tudo bem, gente? vamos fazer um pequeno intervalo, tá? Vamos fazer um intervalinho rapidinho, beba uma água, se vocês tiverem com fome, come alguma coisinha, a gente volta pra falar de termoelétrico foto, também os pontos principais, tá? De qualquer forma, se tiver muito cansado, gente, essa aula vai ficar gravada, né? Depois eu passo pra vocês e daí, se vocês precisarem assistir depois, assistir depois, tá bom?